Ferimentos nos braços, no cotovelo e o fêmur da perna direita quebrado. Foi assim que um idoso de 87 anos foi encontrado no pátio de uma residência em Imbé, no litoral norte. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para receber atendimento médico em um hospital da região. A vítima estava caída no chão em frente à casa onde mora. Os ferimentos apontam para a suspeita de um caso de agressão e maus tratos. A filha dele, de 59 anos, estava na residência e foi presa em flagrante. Foram os próprios vizinhos que chamaram a polícia. No momento da discussão, a coisa ficou um pouco calorosa. Essa pessoa avançou para cima do idoso. O idoso agrediu ela primeiro, ele deu um pouco com ela. E ela revidou a agressão, derrubando ele no chão. E é onde ele ficou caído, se queixando e disse na hora que ele caiu que ela tinha quebrado a perna dele. Em depoimento à polícia, a filha do idoso afirmou que o pai havia caído sozinho por conta da idade avançada. Quando o rapaz da SAMU indagou para eles, perguntando o que tinha acontecido, a gente ouviu dali de cima ela dizendo, ah, ele caiu, ele sempre está caindo, que ele tem desmaio, coisa. E aí foi nesse momento que a gente, eu chamei o pessoal da SAMU e disse, ó, ele não caiu, ele foi agredido. Após prestar depoimento, a mulher foi liberada pela polícia devido à falta de provas que justificassem a prisão em flagrante. Quando a guarnição da Brigada Militar chegou até o local, ela friamente, ela demonstrou que tentaram convencer aos policiais militares que foi um atidente doméstico. Muito, muito tranquila, certo? Bem tranquila, o que nos chamou a atenção, né? O estatuto do idoso em vigor há 19 anos é claro. Colocar em risco a integridade física e a saúde dos mais velhos é crime. Em casos de lesão corporal grave, a pena varia de 1 a 4 anos de prisão. Nesse caso de Embé, a polícia apurou que a filha do idoso é a responsável legal pela aposentadoria dele. E é isso que pode ter motivado as agressões. A vítima, ele relatou para as enfermeiras, eu escutei, que ela teria batido nele, teria agredido ele. Inclusive, é uma questão bem emocionante no momento do atendimento, que as enfermeiras, praticamente todas elas se comoveram com a situação.